Olá meus amados brothers, tudo bem com vocês? Espero que sim. Seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. Então pra isso eu peço que vocês deixem seu like, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações e disparam o dedo no like, comentem, compartilhem esse vídeo aí pra mais e mais pessoas, tá? Ajudem o nosso canal a crescer. Então meus amados, no toque de 5 segundos, vocês vão ver um vídeo onde eu vou estar trocando a minha pia velha por uma pia nova, tá? E quero que vocês estejam aí participando comigo aí nessa troca dessa pia pra vocês verem como vai ficar. Então acompanhem o vídeo. Então meus amados, já estou aqui, ó. Vou colocar aqui na bancada, ó. A pia nova. Vou separar aqui a válvula, né? Deixa tudo separadinho, ver se tá tudo ok. Mas tá tudo ok. E vou começar a soltar, tá? A pia aqui embaixo. Essa espia, né? De cuba colada por baixo, gente. Acho que eu já fiz um vídeo eu colando, mas não ficou boa, tá, gente? Acho que quando solta uma vez, não dá certo. Já tô soltando ela ali, ó. Na verdade, deixei a tela escorada, dando assim muita infiltração. Então não tava legal aqui pra gente, tá? Ainda mais aqui, né? A gente lava muita louça. Não tava dando certo. Então tô soltando aqui pra gente estar colocando a pia nova. Ó, já soltei. Ó, já tirei. Vou colocar lá no cantinho. Depois eu vou descartar. Vou ver o que eu vou fazer ainda. Não sei se eu vou tá doando. E agora nós vamos tá fazendo essa troca. Essa cuba aqui maravilhosa, tá? Vocês vão ver. Vai ficar muito bonita, tá? Em relação aí a outra que estava aí. Dando muito trabalho aí pra gente. Então agora vamos começar agora a troca aqui, tá? Vamos fazer aqui uma medida, né? Pra dar tudo certo. Vocês vão acompanhando aí algumas partes que der pra mim tá gravando aí pra vocês verem, tá? Vocês vão acompanhando aí. Então um bom vídeo aí pra vocês. Depois vou tá mostrando aí pra vocês a cuba instalada, tudo certinho, tá bom? E pedir aí humildemente, quem puder tá deixando aí seu like, seu comentário e compartilhando esse vídeo aí pra mais e mais pessoas. Muito obrigado, tá? Então vamos para o vídeo agora. Tchau. 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 ali, o cantinho dela ali, provisório que ela botou ali. Provisório que deu mais pra frente. Ela bota os temperinhos, bota um negócio ali em Face ali que vocês já viram, né? É, a gente tá pra comprar um cooktop. É, então ó, pia instalada, olha só que belizura, gente, mudou o visual, ó. Deu super certo, né, irmão? Ó, demais, ó, ficou linda, né, irmão? Ficou maravilhosa. Ó, a gente usou aqui, ó, sei que tá dando pra vocês verem, tá branquinho, a gente botou, pega lá, mó bisnagra pra mostrar eles, então igual minha, né, propaganda, ó, igual minha estuda falou, tem gente que bota, nós até compramos, ó, silicone ali, mas a gente optou botar essa daqui, ó, ó, Tá vendo? Por quê? É, tinha outro rapaz que me indicou até pra me colocar, é Iberê, mas o Iberê, gente, ia dar vazamento, então eu preferi não colocar, tá? Preferi não colocar, porque é, esse aqui é tipo um silicone PU, ela é assim, meio emborrachada, flexível, então não vai dar vazamento, e não deu, tá? Ficou sequinho aqui de baixo, a minha esposa já lavou. A única diferença aqui, que essa pia aqui, molha aqui, mas ela trabalha com o que respingar, você vem e passa um paninho, né, amor? Isso. Ó, minha esposa já secou, tá vendo? Tem aqui, ó, estalei pra sair, aqui, ó, ó, sai o detergente aqui, tá funcionando, então, aqui minha esposa, explica, é a vez de botar um legume, se for lavar, né, amor? É, pode lavar a louça e colocar aqui, tá, copo, é, palé, é, o que você lavar, bota aqui pra escorrer, e aqui também você pode lavar sua fruta, seu legume, tá aqui, né? É uma cestinha, tá funcionando, ó, não deu vazamento ali, então é isso aí, meus amados, ficou excelente. Então, meus amados, espero que vocês tenham gostado do vídeo, consegui instalar, que nem vocês viram aí o passo a passo, a gente instalando, então, fiquei cheio de poeira, não deu pra gravar muito, mas gravei um pedacinho, deu pra vocês verem aí, ficou excelente. E pedir novamente, quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, e dispara o dedo no like, comenta e compartilha esse vídeo aí, para mais e mais pessoas. Um abraço para todos, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo, tchau!